Agora vem comigo aqui, Rosildo, meu querido, meu irmão, porque eu já quero chamar logo de cara a minha querida Kelly Martins, porque vem chegando com notícia importante e destaque lá do nosso portal, né Kelly? Exatamente, muito bom dia pra você, Rude, bom dia a todos que acompanham o TVC agora de hoje. É no jpnews.com.br que você fica bem informado. Vou pedir pra abrir na tela aqui o nosso portal pra você conferir os destaques desta sexta-feira e ficar muito bem informado. Olha só, termina nesta sexta-feira o prazo de adesão das universidades que pretendem aí aderir ao SISU. Temos também uma informação sobre um golpe que está tendo registro aqui em nossa cidade, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. 3 de agosto registra 36 novos casos de covid-19 e também uma morte. Se você conferir aqui o nosso portal, tem vaga de emprego, tem assunto sobre auxílio emergencial, tem assunto sobre ocorrência policial. Então é no jpnews.com.br que você fica muito bem informado. Acesse lá todos os dias. E agora, Rude, aproveitando um dos nossos destaques que eu trago aqui para o TVC agora, é sobre uma ação de golpistas aqui em Três Lagoas. Eles estão se aproveitando, Rude, de muitos trabalhadores que estão desempregados e oferecendo supostos empregos aqui na cidade. Nesse caso, o alerta é sobre falsas vagas na prefeitura de Três Lagoas. Algumas vítimas registraram o boletim de ocorrência depois que caíram no golpe. Os golpistas estão se passando por funcionários da prefeitura e cobrando, sabe o quê? O valor de R$ 400,00 pela garantia da vaga. Eu vou até pedir, já está aqui na tela, essa reportagem que nós fizemos e publicamos no JP News. Então, como que está funcionando? Essa mensagem, ela chega por meio de WhatsApp, como um suposto funcionário se passando por uma empresa de engenharia. E esse funcionário, então, fala ali que tem algumas relações políticas na prefeitura de Três Lagoas, oferece a vaga por uma conversa de WhatsApp. Inclusive, se você acessar o nosso portal, tem um número disponível do celular com DDD 63, que essa pessoa está entrando em contato com esses moradores desempregados e se passando, então, por esse funcionário de engenharia, de uma empresa de engenharia. Então, ele oferece a vaga e diz para a pessoa depositar um PIX, fazer uma transferência de PIX no valor de R$ 400,00 como garantia. E você acredita que aqui em Três Lagoas, infelizmente, algumas pessoas caíram nesse golpe? O que acontece? O encontro é marcado na prefeitura de Três Lagoas, a vítima vai até lá, chega lá, descobre que caiu em um golpe. E que não havia ninguém esperando no local, é claro. Então, muitas dessas pessoas já foram na delegacia da Polícia Civil, já registraram boletim de ocorrência e essa é a orientação da prefeitura. É golpe qualquer vaga de emprego na prefeitura de Três Lagoas. Rúdi, eu volto com você. Kelly, e eu acredito que, infelizmente, algumas pessoas caíram, porque esses sem-vergonhas aí, esses bandidos, esses golpistas, eles são muito bons de conversa, são muito bons de lábia. Então, infelizmente, as pessoas acabam acreditando naquela conversa, porque eles vão envolvendo, vão dando dados, informações que muitas vezes parecem reais, mas são todas informações inventadas, são profissionais, são bandidos profissionais. Na dúvida, não faz PIX nenhum, porque nenhuma empresa séria vai pedir para que um candidato faça qualquer tipo de depósito em dinheiro ou PIX para se candidatar a uma vaga de emprego. Kelly, muito obrigado, daqui a pouco você volta com mais informações, correto? Certo, já já estou de volta. Valeu, minha querida.